E aí Tô mano, manda um salve aí Escreve o canal É isso aí, Alaconte É Ljot Pipas Ljot Pipas Ljot Pipas Ljot Pipas Aí, ó Não, não Tem que cortar ele É o cara ali, tem que cortar ele Porque você não cortou ele lá Ó, dá um cerradão nele Poxa Ele largou a linha, você viu? Ali, ali, ali Ali A linha passou ali, ó Da sua frente, da sua frente A balinha passou que eu nem vi Aí, ó Aí, ó Ó, o tchê aí, ó Ali, ali, ó Eu tava sozinho ainda Tô A balinha é o top, hein? Tô A balinha é o top, hein? Só gravando a xipa, só Só gravando a xipa, só Isso Se você colocar no YouTube Terminal de cargas, pipa Já aparece eu lá, mano Não tem, mano Amém A linha, cheio de nova O quê? A linha eu vi que você estava me direitando, eu falei deixa ele vir e eu já desço, desço eu estava encerrando, ai você pariu na hora cuidado de onde? não, de boa vamos ver, vamos ver está inspirado agora? manda uma mensagem positiva para o Jonathan é assim que se corta é assim que se corta? então beleza, vamos ver e aqui tá ai 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 oi Olha a linha que eu peguei Mano, você tá maluco, velho Os caras vêm preparar, por isso que eu tô ganhando do chão É, você é louco, peguei um cheiro de linha ali, mano Isso é melhor que a equipe em pino, mano É, mano Eu só empino com linha ruim, tá ligado? Aham Essa aqui tá com 329, beleza Mas tá cortando É o que importa, mano, tá cortando Você é louco, mano Você é louco Os caras empino com linha boa, mano E só tentei arrancão, hein Ai, acho que agora veio, hein Caramba, André Porra, vem Não, ele não fez nada, não Vem não, viu Ô, André, é desculpa dele É desculpa dele O cara tá o que? Tá bravo? Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau.